A gente chega aqui E aqui nós temos o lado da galera que curte um docinho Olha esse bolo maravilhoso, essa decoração incrível Da Clara, Clarinha, tá ali, Clarinha Um beijo no seu coração, minha flor, obrigada Clara Decor, é só você seguir lá Arroba Clara Decor que você vai ver tudo Olha que mimo Olha os docinhos, dá um close aí nos docinhos Nas lembrancinhas, no PL, no bolo que tá belíssimo Clara, eu posso saber de quem é esse bolo, Clara? Vem contar pra gente tudo, Clarinha Fica aí, fica aí Fica ali o Wellington mostrando o bolo Clara, fala pra gente Minha amada, mais uma vez, obrigada pelo carinho Fala dessas lembrancinhas lindas, personalizadas Foram feitos pela Mimos Mariana Foram feitos pela Mimos Mariana Os balões foram da Custom Store, personalizados, balões promados, importados Maravilhoso tudo E é claro, o seu toque especial, Clara Decor Lembrando que você pode seguir o Instagram da Clarinha Obrigada, tá? Um beijo no seu coração E eu queria aproveitar e agradecer a Paulinha Por estar presente mais uma vez Nessa data tão especial Lhe parabenizar Muita saúde E falar também do meu novo espaço Agora eu estou com o showroom Todas as peças estão disponíveis para locação Então é só entrar em contato comigo Que vocês vão poder conhecer o novo espaço Com todas as peças Aí na telinha da galera E siga aí Arroba Clara Decor Beijo, tá amor? Obrigada mais uma vez